Bem-vindos ao Albeg! Eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos passar as primeiras impressões de The Mandalorian Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscrever ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo No dia 12 de novembro de 2019 chegou finalmente o tão aguardado streaming da Disney, o Disney Plus que trouxe no seu catálogo, entre outras coisas The Mandalorian The Mandalorian é uma série que estava sendo muito aguardada pelo público porque seria a primeira série live action de Star Wars e também porque traria toda a mítica envolvendo Boba Fett e os Mandalorianos Será que temos o primeiro acento do Disney Plus? De cara quero dizer que sim A primeira impressão que tive com os dois primeiros episódios que saíram foi muito positiva por diversos motivos que falarei ao longo desse vídeo Mas primeiro eu queria falar um pouquinho de Boba Fett, já que foi com ele que tudo começou Na trilogia original, Boba Fett foi um dos caçadores de recompensa recrutados por Darth Vader para localizar a Millennium Falcon Ele obteve êxito na missão e levou o Han Solo congelado em carbonita para a Jabba Devante Ele passou a fazer parte da corte do Jabba e com a tentativa de resgate do Han Solo naquela luta toda ele acabou caindo no fosso de Sarlacc quando foi acidentalmente atingido pelo Han Solo Para quem não conhece, falando assim, parece realmente um grande personagem Mas toda essa jornada dele na trilogia clássica se resume a poucas cenas e quase nenhuma fala Apesar disso, Boba Fett tinha um visual tão marcante que conquistou os fãs, que queriam saber mais e mais informações daquele personagem Então ele ganhou importância no universo expandido original da Sark Star Wars tendo histórias contadas em livros, quadrinhos e afins Esse sucesso todo motivou o George Lucas a contar a origem do personagem na trilogia Prequel No entanto, o Boba Fett ser um clone do Jango Fett que esse criava como filho decepcionou um pouco os fãs e o Jango Fett ser interessante visualmente mas com uma participação nada marcante aumentou essa decepção e a vontade de ver alguma coisa digna No entanto, o termo mandaloriano que é de onde vem a armadura que Boba Fett herdou de seu pai foi utilizado no universo expandido e começou a ser adaptado em personagens das séries animadas mas algo em live action ainda estava faltando até a Disney Plus trazer The Mandalorian que embora não tenha o Boba Fett como personagem principal traz toda essa carga ao seu redor que os fãs tanto ansiavam John Favreau, diretor dos primeiros Homem de Ferro, de Mogul e de O Rei Leão acertou bastante nessa série pelo menos nesse começo e cara, todo o clima de Velho Oeste está excelente o mandaloriano é um pistoleiro solitário estilo um cantito do espaço inclusive nesses primeiros dois episódios nós não sabemos ainda o nome do mandaloriano o que combina bastante com essa coisa de filme de faroeste do homem sem nome que não precisa ter o seu nome conhecido para que os seus feitos sejam notórios o mandaloriano é exatamente isso sua fama o precede por todos os locais que ele passa as pessoas acabam sempre esperando mais dele por causa da reputação que possui tem cenas também que fazem referência a filme de Velho Oeste como no momento que ele entra num bar é provocado, acontece uma confusão, tiros ele está em busca de alguém uma típica cena de saúde ele chegando numa cidade pela aquela ruazinha de terra como um forasteiro cenas bem típicas de filmes de Velho Oeste fora esse clima todo a série está com uma produção caprichada excelentes figurinos bons efeitos especiais não devendo em nada ao que já conhecemos da saga Star Wars falando em Star Wars a ambientação com a saga está boa passando-se alguns anos após a queda do Império mostrando ex-figurões do antigo regime tendo que se adaptar à nova república entre o retorno de Jedi e o despertar da força passaram-se uns bons anos então é legal ter uma história que preencha algumas dessas lacunas sobre o protagonista vale dizer que ele tem uma característica pelo menos por enquanto que eu estou gostando que é ele não tirar o capacete por nada embora isso dificulte uma identificação maior com o personagem inicialmente Pedro Pascal nosso querido Oberyn que vive o Mandaloriano tem a oportunidade de trabalhar outras facetas dele como expressão corporal a voz e até mesmo os silêncios acaba sendo uma diversão maior da série tentar decifrar o que o personagem está sentindo ou pensando lendo essas coisas sem ver o seu rosto o filme precisa falar de uma coisa que já tomou a internet então acho difícil alguém não ter visto mas mesmo assim deixarei um pequeno aviso de spoiler a primeira missão do Mandaloriano é levar um bebê que é da mesma raça do Yoda para uma pessoa que foi alguém aparentemente importante no antigo regime do Império e esse Baby Yoda é o novo Baby Groot se a série já não tivesse qualidade suficiente para ser vista ela ainda apela e coloca essa fofurinha que conquista qualquer coração ele é fofinho andando comendo caindo desmaiado e cansado com medo enfim ele conquistou bastante acho que até mais do que o próprio protagonista além da fofura o Mandaloriano tendo que proteger o Baby Yoda é um elemento clássico de filme de Veroeste um pistoleiro solitário calejado pela vida tendo que proteger uma criança ou alguém aparentemente mais fraco que pode nem ser tão indefeso assim outras histórias em diferentes mídias adaptam esse tipo de elemento como Logan Lobo Solitário e The Last of Us The Mandalorian então vale ser visto por todo o seu clima de Faroeste alto nível de produção um personagem bem construído com diversas nuances que vão sendo descobertas a cada momento o fofíssimo Baby Yoda boas cenas de ação e uma excelente ambientação no universo de Star Wars e foram só dois episódios gente Gina Carano e Jean Carlos Pozito nem apareceram ainda então tem muita água pra rolar curtam o vídeo compartilhem se inscrevam no canal se ainda não são inscritos não se esqueçam das redes sociais ao BF72 Instagram Twitter e Facebook sigam e curtam a gente lá nos vemos no próximo vídeo e mais do que nunca que a força esteja com vocês e aí e aí e aí